Comentário do Jefferson Fido, Jefferson? Comentário tio Chico Sábado agora, inauguração da Abadiade Na capital de Vitória, no Espírito Santo Vai balançar o mercado, pô, que legal Legal isso, viu Legal pessoal do Espírito Santo aí, Vitória Deixa eu ler o comentário aqui No chat do Fido Eder Ederson Pergunta, Chico, o que você acha desse reajuste Da Abadiade subindo para seis meses As manutenções? Você acha que foi Um tiro pela culatra Ou acha que é algo normal no mercado Quem comprou antes, tá PUTO Fido Eder Você tá me dando a oportunidade De falar isso, eu esqueci De comentar isso nas lives Um monte de gente veio falar comigo No WhatsApp, no dia que Abadiade anunciou essa mudança Esse intervalo De manutenções para seis meses Seis meses Ou aumentou também o range De quilometragem Aumentou isso aí também Só que Abadiade parece que ela só colocou Para as novas motocicletas Então Desagradou Os antigos proprietários Que acreditaram na marca lá atrás Aí eu pensei assim Seu Valdir tá doidão O que que deram pro tio Pra ele fazer Antes disso Antes de eu fazer minha resenha Vamos botar a música do Seu Valdir Já que a gente tá falando dele A gente tem que botar a música Tema do Seu Valdir Com Y O dirigente moro Da Abadiade Do Brasil E de Toda América do Sul A música chama-se Oil Man Homenagem a Seu Valdir Com Y Da Abadiade Do Brasil O homem mais Oleoso do Brasil É É Mr. Oil, oil, oil Mr. Oil, 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 oil Mr. Oil, ele vai saborecharme Ele é o salvo, a gantigao Ele vai saborecharme Isso é o salvo, a gantigao O salvo dele foi saborecharme Neste Brasil tem uma música A frangolita até ficou emocionada Só um CEO no Brasil Tem uma música tema Que é ele Nosso querido senhor Valdir com Y Que deve me adorar Rapaz, seu Valdir, deixa eu contar pro senhor, viu Eu sei que o senhor me assiste Povo do marketing, chama seu Valdir Rapaz, os povo tá tudo o pé da vida com o senhor, viu Rapaz Por que o senhor fez? Deram o que pro senhor? Hum? O senhor tá fazendo tanta coisa legal Botou fábrica Manteve os preços Povo da Índia enchendo seu Borogodó lá, dizendo, rapaz, aumenta o preço Aumenta, 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 aumenta E você lá, segurando o povo, tudo Manteve preço Aumentou só 500 conto Na dominar 400 Trouxe a dominar 250 antes do tempo A gente sabia que não ia lançar agora O senhor fez, bora, bora Bora povo, tudo, aproveita Bora lançar essa bota Não foi? Quanta coisa legal, seu Valdir Aí o senhor vai e faz isso com quem acreditou na marca Lá no início, lá Quando vocês não eram nada Quando vocês nem trouxeram as máquinas Pra poder fazer as primeiras revisões Hein, seu Valdir? Ô, seu Valdir Não tinha nem máquina de revisão As máquinas pra fazer o... Eu sei que não tinha Seu Valdir Não tinha nem as máquinas de scanner Pra dominar 400, hein? Você lembra? Eu lembro É recordar e viver Hein? Os povos tudo comprando Dominar 400 Aí os povos chegavam lá pra fazer a revisão Ah, a gente tá assim, hein? Os scanner Não chegou Da Índia As pessoas acreditaram em vocês Aí vocês fazem só pra quem comprou a moto agora? Não faz sentido O senhor tá fazendo um trabalho tão belo Tem até música tema aqui no canal As pessoas já chamam o senhor de Valdir com Y É um apelido carinhoso O senhor é uma pessoa que... Que é respeitável Eu tô... O senhor sabe que eu gosto do senhor Do meu jeito As pessoas respeitam o senhor Mas não faz isso com quem acreditou na marca lá atrás, né? Quem fez todo... Até a divulgação involuntária Rodando nas motos Comprando as primeiras motos Ninguém sabe o que é Badiadi Até hoje, né? É uma marca de um ano e meio Pouco mais de um ano e meio Ninguém sabe o que é Badiadi Se você for no interiorzão do Brasil Fala Badiadi O cara fala Não sabe nem o que é Para de gaguejar, rapaz Se você falar pra um velho do interior Ele vai dizer Para de gaguejar, pô Bá, 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 bá Entendeu, senhor Valdir? Tem que dar crédito a quem acreditou na marca Quem comprou lá no início Ou seja Isso tem que ser pra todo mundo Se melhorou E que eu parabenizo, né? Melhorou aí o intervalo Aumentou o intervalo E aumentou também O range da quilometragem Se é que aumentou mesmo o range Tem que ser pra todo mundo Não pode ser só pra quem tá comprando agora Quem chegou agora Que pega o filé E quem acreditou lá atrás Pega o colchão duro? Não pode Né? O filé mignon tem que ser repartido pra todo mundo Pense nisso com carinho Pense nisso com carinho, senhor Valdir Nós gostamos do senhor Eu particularmente respeito muito o senhor Como gestor Que tá fazendo bonito aqui no Brasil Tá fazendo a diferença Por onde o senhor passou Fez a diferença Na Triumph Popularizou a Triumph no Brasil Elevou a Triumph De uma marca Extremamente desconhecida Pra uma marca conhecida E hoje vende Um dos países que mais vende Big Trail No mundo É a Triumph no Brasil E o senhor passou pela Triumph Fez um belo trabalho Harley Davidson Eu consegui comprar uma Harley Davidson Graças ao senhor Que fez um trabalho lá atrás Belíssimo De Linha de crédito De um pouco mais acessível Deixar a Harley um pouco mais acessível Eu sei disso Né? Onde o senhor passa O senhor faz um bom trabalho Como diz o meu irmão Ricardo Do canal Papo da Moto Eu não concordo com ele Mas ele diz isso Que o senhor É o Midas das motos Eu acho que o Ricardo é emocionado Né? Ou ele é seu amigo Eu não digo que o senhor é o Midas Mas o senhor é uma pessoa Que faz um bom trabalho A imagética do senhor é muito boa Essa camisa aí Azul Deixa a barriguinha Bem Saliente O senhor tenta até esconder Acho que o senhor não tenta esconder não Porque o senhor é do povão O senhor é da galera Né? Camisa da badiade Azuzinha Tipo Eu sou igual a todo mundo Pô, isso é legal Seu Valdir Continua fazendo bonito Só não faz essa cagada Muda Pede pra menina do marketing Essa menina legal Competente Que você tem Inclusive Vocês me deram um presente legal No final do ano Obrigado moça do marketing Você me mandou um presente Muito legal Eu nunca agradeci Especificamente pra senhorita Tá? Um beijo pra senhorita Mandou um dispositivo De carregamento Que eu achava que era um dispositivo Explosivo Então de Secreto Pra ouvir minhas conversas Aí depois eu vi que funcionou mesmo Era de carregamento Muito obrigado Com meu nome Inclusive Entendeu? Tem competência aí Jorra competência aí Na badiade Entendeu? Você estuda Só falta competência Na hora de montar Dominar 400 Não tá tendo muito não Mas eu acho que o senhor resolve Até o final do ano A competência de montagem Da Dominar 400 Resolve Tá bom senhor? Vou abrir com isso Então Manda ver Muda essa política Respeita quem respeitou vocês Lá no início Comprando as motos Respeita em quem acreditou em vocês Tá bom? Eu acredito que o senhor vai Repensar com muito carinho O pedido Isso não é Eu não tô fazendo Nenhuma exigência não Eu tô simplesmente replicando O que as pessoas perguntam Pra mim Com muita humildade Mesmo com essa minha cara cínica Tá bom? Mas é com muita humildade Que eu digo Repense Lembre-se das pessoas Que acreditaram em vocês Lá atrás Sou destrutor dos sonhos Inconveniente escondido Você não gosta de ouvir isso Busca outro lugar Mas sempre está aqui Quando pergunta não sabe A verdade vai chocar Fica comigo A granada nos seus sonhos Prestou atenção O pino vai soltar Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilégio da notícia Podia ter aqui Mas não tem Prometo a uma noite vai lançar Aquela nota do Paquistão Vai chegar Mota feita dos bricos do Ibalaia Você vai esperar Chegar Sortei Destruidor de sonhos Desculpe Sentirei a sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá Um inconveniente Não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilégio da notícia Podia ter aqui Mas não tem Prometo a uma noite vai lançar Aquela nota do Paquistão Vai chegar Mota feita dos bricos do Ibalaia Você vai esperar Chegar Sortei Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente Não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti